Tu tens sido, ó Pai, um Deus maravilhoso Tu tens me cercado de celestiais favores Uma vida inteira seria pouco pra expressar Todo teu cuidado e teu amor por mim Mas agora eu quero, no louvor bem sincero Dizer o quanto eu te amo Tu és o Deus a quem eu adoro Todos Em tuas mãos entrego, Pai, tua coração Eu me entrego, Pai Em tuas mãos entrego, Pai, tua coração Em tuas mãos entrego, Pai Minha vida inteira Em tuas mãos entrego, Pai Ele traz-te, Pai Minha vida, tua, Senhor Meu amor, tens a ti Senhor Deus Nós entregamos a nossa vida